Com esse garoto que ele é muito talentoso e veio nos visitar também Vem trazer seu talento, a sua musicalidade aos nossos internautas e também aos nossos telespectadores Vem aí, Alexandre Magno! Alexandre, agora chegou a ver de você arrebentar Vai lá, garoto! Olha! DJ Ruiva tá hoje! DJ Ruiva tá aí! Ando noites e noites vagando, pensando em você A cidade já é tão pequena pra sobreviver Não consigo encontrar a razão, porque foi que perdi você Acho que somente você sabe o porquê Perder você é abraçar a solidão Perder você é arrancar o meu próprio coração Perder você é abraçar a solidão Perder você é arrancar o meu próprio coração Hoje em dia já não existe histórias de amor Acho que você me usou e me abandonou O amor não é brincadeira Eu digo porque eu sei Algum dia você vai saber, assim como eu Perder você é abraçar a solidão Perder você é arrancar o meu próprio coração Perder você é abraçar a solidão Perder você é arrancar o meu próprio coração Perder você é arrancar o meu próprio coração O exato instante que você me trocou Por alguém que jamais te daria Um amor assim como o meu Você pode até encontrar Mas não é o meu Perder você é abraçar a solidão Perder você é arrancar o meu próprio coração Perder você é abraçar a solidão Perder você é arrancar o meu próprio coração As melhores e os melhores passam por aqui O novo é o fenômeno O terror dos modinhas Te quero tanto Te quero tanto Um belo dia te encontrei Mas parecia fantasia Meu coração quase parou Foi amor logo de cara Você quebrou a barreira Que eu tanto segurava Vem aqui Toque em mim Me tire esse desespero Faz assim Eu sou teu E você é o meu mundo inteiro Meu mundo inteiro Ai oi 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 Ai oi 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 Te quero tanto Te quero tanto Agora tudo o que eu quero É o meu portão seguro Com você do meu lado Tudo vai ficar tranquilo Vem aqui, toque em mim, me tire esse desespero Faz assim, eu sou teu, e você é o meu mundo inteiro Te quero tanto, te quero tanto Um belo dia te encontrei, mas parecia fantasia Meu coração quase parou, foi amor logo de cara Você quebrou a barreira, que eu tanto segurava Vem aqui, toque em mim, me tire esse desespero Faz assim, eu sou teu, e você é o meu mundo inteiro Ai, 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 ai... Ti quero tanto, te quero tanto Ai, 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 ai... Ti quero tanto, ti quero tanto Eita! E sim, Alexandre Magno! Obrigadão, pessoal. Bom ritmo. Como que chama esse ritmo, Alexandre? Regatom. Regatom. Você já dançou regatom, Maria Elma? Vou dançar. Já dançou hoje. Regina Martins, já dançou regatom? Dancei agora. Dancei agora, né? Foi uma delícia. É muito gostoso. Regina Martins, me diz uma coisa. É verdade que você embeleza as mulheres lá no seu salão, deixa todas bonitas. Me conta essa história porque, ó, todo mundo quer ficar... Ah, é ela. É ela. Então eu estou trocando as... Gente, elas parecem seis gêmeas, né? Como elas se parecem? O Belezael passou a ir lá. Então, faz o comercial aí, convida o pessoal para ir lá. Então, eu convido todos vocês para o Belezael, uma fechorré, com produtos de qualidade. Agora, hoje estou no Irã Tentação. Curtindo o programa dele, mais uma vez. Obrigada, Irã. Obrigadão, viu? Pois é, Alexandre, olha, no dia que quiser também dar um tapa com o visual, pode ir lá, viu? Opa, com certeza, pode deixar. Nasceu aonde, Alexandre? Eu sou de patrocínio em Minas Gerais. Alô, Minas Gerais! Eita, o estado que tem uma culinária, gente, é maravilhosa a comida mineira. Coisa de louco, né? Com certeza. Meu Deus. Melhor que tem. Aí, você canta piseiro também, um regatom? Olha, na verdade, eu já cantei pagode, já cantei música romântica. Hoje, eu estou trabalhando no estilo regatom. É um estilo novo, que vem da Colômbia, vem daquela região do México, né? Inclusive, a Anitta faz também. E a Anitta é um sucesso, né? Isso, isso, isso. Que massa, parabéns, é muito bom esse som para dançar. Muito obrigado. As coleguinhas também fazem, né, esse som. Isso, isso. Top, top demais. Então, olha, para encontrar o Alexandre Magno nas redes sociais, ó, entra em contato aqui através desse telefone. Isso, Spotify também. Spotify, Instagram, tá bom, gente? Procurem ele lá, sigam ele, o trabalho dele é muito bom, viu? Muito obrigado. Obrigado a todo mundo também, o pessoal que está em casa. Alexandre Magno, mineiro, portador de talento, apaixonado pela música. Nasceu com o dom de cantar, de dançar, de entretener as pessoas com a sua voz, com o seu talento. E neste momento, no palco do MegaFest, nós temos a honra e o prazer de reconhecer toda essa bagagem entregando a sua discografia a ouro. Muito obrigado. Dá um beijinho nele, Marta. Vai lá. Aí, pronto. A Marta veio bonita hoje, olha só, mais bonita ainda, né? A Adriana. Viram só, gente? Que coisa, né? Gostaria que você dedicasse esse prêmio a alguém que te ajuda, que te apoia, a sua base. Ó, esse prêmio eu dedico não só à minha mãe, que está em Minas Gerais, como todas as mães do Brasil, entendeu? As mães, né? Todas as mães. Sem a mãe, ninguém seria nada, né? Então, eu dedico a elas. Verdade. Bom, eu gostaria de vir até o meio, vamos convidar todo mundo para aviar o palco, né? As dançarinas, todo mundo, para a gente fazer aquela foto para a revista MegaFest. Daqui a pouquinho tem a coletiva de imprensa ainda, viu? Os cantores que participaram aqui, todo mundo fazendo aquela coletiva de imprensa, né? Para o programa MegaFest. Todo mundo apontando a mãozinha para cá, ó, né? Porque esse garoto também merece nosso apoio, nosso carinho, nosso respeito. Tá certo? Alexandre Magno, mais uma, mais uma. Obrigado, meu querido, sucesso, viu? Obrigado, obrigado a vocês. É isso daí, galera. O MegaFest é assim, ó, fazendo um sucesso atrás do outro. O MegaFest é assim, ó, fazendo um sucesso atrás do outro.